Incadindo a mídia com um sorriso sem igual Desvendando os mistérios que tentou guardar Mesmo longe teu sorriso pode me manipular Perfeita é a farsa que vai nos mostrar Um ser genial, ídolo dos céus Você já almoçou? Que livro acompanhou? Se fosse divertir, dirá pra onde vai seguir? Não, pra mim não se foi, porque me perguntou As perguntas que é comum, então tudo estou a fugir Então estou lembrando como o sol Segredos vão cair, vou sentir como é o sabor Se não vai, 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 isso não vai, vai, vai O que irá gostar? Quem amar tem que responder É gostar de alguém que me entregue o coração Pode ser que talvez eu não saiba mais amar Vai mentir ou a verdade me contar As palavras estão pra mim, somente armas para usar Parei você se apaixonar Vai roubar de todos nós a atenção Você é perfeito e do supremo Nunca mais, jamais vai existir Outro alguém brilhando como você Oh, oh, o teu sonho é o seu feliz De novo eu me perder Cativo sentimentos que não tem valor algum Perceba em seu olhar E tudo que fala pelo amor é falso Mas vou me enganar Sim, sim, ela é uma garota especial Desde o nascimento a um prodígio sem igual Somos figurantes na história, mas é um começo Por tudo em minha vida, eu te agradeço Eu quero mais, o cheiro me atrai, não vou mentir, te invejo demais Olhe pra trás enquanto seu sonho se esvai, não vou te perdoar jamais Mente já não vai, deixa seus pecados em paz, não posso me perdoar mais Sem você não há depois, o teu singular não é seus impurais Todos vão acreditar e adorar, me tornei mais forte, um ídolo invencível Sem fraquezas nada me distrai, seguirei brilhando, atraindo a luz Não irão perceber, nunca vão conseguir ver o que é real Terão no que desejam algo especial, ninguém o tocaria, a verdade está no meu amor Incendeio a mídia com um sorriso acolhedor, escondo segredos para não lhe causar dor Eu amo você, uma farsa para impulsionar, esse amor é tudo que eu tenho pra te dar O suor também é belo como água, em seus olhos arrubis com sangue em volta Cantar e dançar, eu me sinto como a Maria Sim, a mentira é o amor que eu posso dar Poderá alguém amar pelo que sou? Ou será que de amor eu não sou merecedor? Vai chegar o dia em que será real Eu menti, mas no fim se realizou Um dia tudo que sonhei irá ser meu Sou um ídolo em busca do sucesso Um por um de todo o coração Quero amar a todos sem hesitar Então, meu dia não foi em vão Eu quero acreditar que cada sentimento que finge é real Preciso confessar Tudo que sinto pelo fim Partir sem a dor Consegui mostrar Não minto ao falar quando digo Eu amo você 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 Eu amo você